Vamos voltar a sonhar com o que um dia deixa-nos pra lá Juntar as estrelas e o caminho para o céu encontrar Estamos numa nova fase Vamos enfrentar os deuses Intenso, forte, dinâmico, vamos lá Sem pânico, a derrota também me ensina Não temos limites e não há arrependimentos para nos parar Heróico, nobre, dinâmico, vamos lá Inimigos derrubar, eu mal posso esperar Para incríveis histórias contar Chamamos de lágrimas Água que nos nossos olhos quer rolar Diz que não me devo dar Para a chama no meu peito a incendiar Brilhando com toda a força Deve ser a minha vida Esteja pronto pra batalha no sinal do calor A luta é intensa, o desafio é novo Darei tudo de mim, mesmo que não seja fácil Eu vou pro ataque E temos um forte, dinâmico, vamos lá Sem pânico, a derrota também me ensina Não temos limites e não há arrependimentos para nos parar Heróico, nobre, dinâmico, vamos lá Inimigos derrubar, eu mal posso esperar Para incríveis histórias contar Super emoção vai me engolgar Super histórias, eu irei contar Super é o que eu quero me tornar